Aí vocês vão olhando aqui, eu trouxe essa imagem aqui justamente porque ela apresentava essas duas estruturas, tanto os corpúsculos de Raul Jolie quanto os corpos de Papenheim. Aí vai uma dica extra para vocês, uma dica de brinde para vocês aí. Como que eu vou diferenciar um corpo de Papenheim de um corpúsculo de Raul Jolie? Muito simples, gente. O corpúsculo de Raul Jolie, diferente do corpo de Papenheim, ele é uma estrutura que tem uma circunferência muito bem definida. Ele é um pontinho, é como se você tivesse pegado uma caneta-pincel e pintado a célula bem mais na região central. Pensa bem, onde fica normalmente, onde fica o núcleo de uma célula? Na região central dessa célula, na maioria das vezes, na região central dessa célula. O que tem no núcleo em predomínio? DNA. Então, o resto de DNA fica na região central. Esses resquícios de DNA ficam todos localizados nessa região central e ele tem essa estrutura muito bem definida. Ele é tipo uma circunferência mesmo, um pontinho bem compacto com a borda bem definida. Diferente dos corpos de Papenheim, que são siderócitos, que são agregados de ferro, que muitas vezes ficaram ainda presos nas mitocôndrias. A mitocôndria fica onde? Citoplasma. Então, eles ficam onde? Nas bordas, nas periferias. Os corpos de Papenheim, eles ficam na periferia das células. E o que vai acontecer com essas, além de tudo ainda, é que esses corpos de Papenheim, eles não têm essas bordas, esses limites bem definidos. Vocês conseguem observar que eles não têm essa estrutura definida, eles são desestruturados, eles são espalhados, sem aquela definição exata do corpúsculo de Raul Jolie. Então, muito fácil. Dois pontos. Borda definida, centro, corpúsculo de Raul Jolie. Periferia sem borda definida, agregado sem borda definida, corpos de Papenheim. Corpos de Papenheim, na verdade, são inclusões carregadas de ferro, são siderócitos. Corpúsculo de Raul Jolie são grandes concentrações, são um DNA residual, um resto de DNA que sobrou ali na célula ainda. Corpo de Raul Jolie